E nesse vídeo eu vou fazer o unboxing dessa impressora da HP aqui, é a HP DeskJet Inc Advance 2774 All-in-on E eu vou falar aqui as features dessa impressora aqui antes de tirar tudo da caixa E também depois eu vou mostrar algumas etapas de configuração Que eu vou fazer a configuração pelo Wi-Fi E já respondendo a principal dúvida, ela sim é Wi-Fi Faz a conexão no Wi-Fi e aí os outros dispositivos que você conecta no Wi-Fi Seu celular, o computador, o que seja, você já manda aqui as impressões Você já faz as configurações aqui através dessa impressora, a impressão E é interessante até que ela tem aqui, de um lado aqui eu vi, que é conexão com o celular E aí já é bem claro, ela é no caso para impressão doméstica essencial Ou seja, não é aquela impressora que é para você ficar usando ali todo dia Imprimindo ali muitas folhas e muitas folhas, não É para uma impressão esporádica, quem sabe uma vez ao dia Então esse é o objetivo dessa impressora E vamos aqui aos destaques dessa impressora Olha só, as funções, impressão, digitalização e cópia A conectividade dela é Wi-Fi ou de banda dupla com redefinição automática E também porta USB, a bandeja dela de papel, olha só, a bandeja de entradas para 60 folhas No caso, até 60 folhas E a interface do usuário é uma tela de LCD com botões E ela é melhor para documentos do dia a dia A gente vê aqui a tinta original HP e aqui o cartucho, né? Aqui tem um cartucho de tinta preta e o cartucho tricolor aqui no caso Amarelo, azul e vermelho, acredito, são essas cores, as cores primárias, né? E aqui o modelo, né? É 667 do cartucho E pelo que eu entendi aqui, nem é necessário um computador para você estar configurando ela Basta você ter o celular então, baixar o aplicativo que pelo celular você já configura essa impressora Então vamos agora para o unboxing, ver o que tem dentro dessa caixa aqui Juntamente com a impressora Abrindo aqui a caixa então e tirando aqui a impressora, ela vem com algumas proteções Aqui nós temos os dois cartuchos, o da cor preta e o colorido Aqui nós temos a fonte de alimentação Aqui nós temos alguns papéis, incluindo aquele guia inicial Aqui nós temos a impressora, ela vem toda embalada Olha só, igual você está vendo, olha só, toda emplastificada ao redor aqui, né? Para você ver que ela vem protegida, é uma garantia que é um produto novo E vamos abrir isso aqui então, olha só, tirando aqui, tirando esse plástico aqui em volta dela A gente vê aqui que vem um plástico também sobre os botões e até mesmo sobre esse emblema aqui da HP Vamos removendo isso aqui, tirando isso tudo É interessante lembrar você, é retirar esses plásticos aqui, é só levantar a tampa assim, você remove esses plásticos aqui Aqui nós temos os botões, né? Dispostos em vertical aqui E é muito interessante também, é que você tem que remover esse plástico, olha só Você tem que abrir essa tampa dela e tem que remover esses plásticos E outra coisa muito importante, que ali dentro tem um pedaço de isopor E é muito importante você tirar ele juntamente com os plásticos, tá bom? Só para deixar bem claro que você tem que fazer todo esse passo a passo Todo não, né? Bem simples você estar fazendo isso, né? Para estar deixando sua impressora desse jeito aí, limpinha da Silva sem plástico algum E para começar as configurações E para facilitar nossas vidas, tem um guia e vamos aqui seguindo os passos então Para fazer essa etapa de configuração da impressora Justamente, o primeiro passo é você tirar todos os plásticos Igual eu já tirei aqui, igual você viu no vídeo O segundo passo é só você conectar o cabo de alimentação na impressora e ligar ela, né? Tirar aqui então a embalagem aqui, esse fiozinho aqui ao redor do cabo de alimentação Coloca na parede e ligar a impressora Impressora ligada, apertei o botão aqui para estar ligando ela, olha só Está piscando ali como se estivesse no modo de espera E você já pode estar instalando o aplicativo da HP no seu smartphone Através lá da sua loja de aplicativos Ou você pode até mesmo escanear o QR Code que já vem nesse guia E já vai diretamente, né? Para a loja de aplicativos e você já instala logo o aplicativo da HP E o próximo passo é simplesmente você abrir o seu aplicativo E seguir o passo a passo que mostra nele para você estar configurando a sua impressora E aí já aparece uma opção para você fazer login ou configurar a impressora Você pode estar clicando em configurar a impressora, só que vai ficar meio que limitada as funções E aí tem duas opções para você estar selecionando Você seleciona a primeira e aí depois vai aparecer uma outra tela de Wi-Fi Que você vai simplesmente conectar ao Wi-Fi E aqui mostra o passo a passo para você Coloca a impressora em uma superfície plana Conecte o dispositivo móvel a uma rede Wi-Fi E depois ative a localização e o Bluetooth no dispositivo móvel E permita o acesso quando solicitado E aí vai aparecer a opção aqui para eu estar conectando no Wi-Fi E aí tem algumas etapas Clicar no botãozinho I de informação Depois ela vai começar a obter o endereço de IP Aí eu vou aceitar aqui a conexão E aí última etapa, encerrando conexões E aí mostra a impressora conectada Clicar aqui em continuar Eu posso deixar essas opções aqui de notificações ativadas ou desativadas Deixar eles ativados mesmo E é só esperar um pouquinho agora Aí ele já aparece aqui para você colocar o papel Ela já te dá até uma instruída de como você colocar o papel Levantando a sua orelhinha aqui atrás Olha só, abrindo essa tampinha aqui Você já pode estar colocando o papel ali Ela já mostra como que você faz isso Tem um ajuste ali para você encostar no seu papel Esse ajuste aqui Colocando aqui as folhas A4 então Agora eu já ajusto aqui o pininho contra a folha aqui Para ficar ajustadinho E aqui fala, abre a bandeja de extensor de saída Aí simplesmente é só você pegar aqui e puxar Com cuidado para não quebrar E tem essa orelhinha aqui também Que ajuda as suas folhas a não cair no chão Olha só, você puxa aqui ela Deixa ela assim e conforme imprime A sua folha não cai E aqui fala para remover a fita dos cartuchos Eu vou simplesmente abrir aqui E aí olha só, foi para o meio ali Para eu estar encaixando os cartuchos Aqui eu vou abrir os cartuchos Cartucho aqui da cor preta Ah não, na verdade esse aqui é o da cor colorida Esse aqui é o colorido Tirando aqui o plástico Na verdade eu tirei aqui ao contrário Tem que prestar atenção pelo menos Para você tirar da forma correta Aqui é o modelo do cartucho 667 ou 667XL Que é um pouquinho maior Acredito Tricolor As três cores Vou conectar aqui Conforme a impressora já está me mostrando aqui Do lado esquerdo é o colorido E do lado direito é a cor preta Aí eu vou simplesmente aqui É fácil, é só você encaixar e escutar um estralinho Ele vai dar um estralinho A gente tem o outro cartucho aqui Cartucho da cor preta Só remover agora certinho aqui O plástico E eu vou encaixar ele aqui Do lado direito Hoje a impressora já está me mostrando Hoje tem que encaixar Fecho essa abinha aqui E vamos aguardar agora A impressora identifica Olha só, a tinta instalada com esta É só clicar aqui em continuar E aí eu vou deixar selecionada aqui Essa opção de atualização automática Dou um próximo aqui E a configuração concluída Vamos imprimir Então agora é a página de teste Uma página de teste colorida ainda Então vamos ver ela trabalhando aqui Pela primeira vez Ela está enviando o arquivo Na verdade a impressão em andamento Agora é só aguardar que ela está imprimindo Olha só E aqui a impressão Ela tem uma qualidade boa até Olha só, colorida Uma folha 4 E aparece a opção aqui Para imprimir de outros dispositivos Aí eu no caso aqui Para facilitar Eu posso estar simplesmente Enviando o link Para estar baixando o aplicativo E eu posso clicar aqui em pronto E aí vai aparecer a página inicial do aplicativo E várias funções aqui Que ele já mostra para mim Aqui já me mostra o menu de configuração Aqui nós temos aqui a página inicial Com algumas funções Eu vou imprimir documentos E aqui eu vou testar a cópia Vou fazer uma cópia colorida aqui É só clicar nesse botãozinho aqui De dois documentinhos aqui Colorido Vermelho, azul e amarelo Quer dizer que vai sair a cópia colorida Ou conforme for o seu documento Que você colocar em cima ali na copiadora E aquele outro botãozinho abaixo Com os dois documentos No caso vai fazer a cópia preto e branco Esse botãozinho branco aqui no caso embaixo Então caso você gostou dessa impressora Achou interessante Vou deixar o link na descrição também Para você estar adquirindo a sua E você ajuda aqui o canal também Comprando pelo link